Deus. E a felicidade para sempre reinar, em Jerusalém. E a felicidade para sempre reinar, em Jerusalém. Pois ali jamais os males poderão nos alcançar, feliz em Jerusalém. E a felicidade para sempre reinar, em Jerusalém. E a felicidade para sempre reinar, em Jerusalém. E a felicidade para sempre reinar, em Jerusalém. Pois ali jamais os males poderão nos alcançar, feliz em Jerusalém. Feliz em Jerusalém.